Acho que a Copa em casa já é um desafio, é uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas é algo que a gente vai fazer com que se torne algo natural, sabemos da nossa qualidade, sabemos de onde podemos chegar e como, então eu tenho certeza que todos vão dar o máximo que pode, é um desafio super importante na vida de todos, no momento em que quem já marcou dentro da seleção, que é novamente marcar seu nome dentro dessa história. O grupo todo se preparando muito bem, primeiramente tem esses dois amistosos que vai ser importante dentro da nossa preparação, mas eu tenho certeza que até a Copa o grupo vai estar podendo corresponder à altura, ao que fizemos na Copa das Confederações e aquilo que o Felipão vai nos pedir dentro de campo.